Bem-vindos a FLIP, uma realização da Associação Casa Azul, organização da sociedade civil de interesse público que desenvolve projetos nas áreas de arquitetura, urbanismo, educação e cultura. Algumas informações importantes. As mesas do auditório da matriz são transmitidas ao vivo no telão, localizado no auditório da praça. Por favor, desliguem seus celulares. Não é permitido o uso de qualquer aparelho eletrônico no auditório. É proibido filmar, captar áudio e fotografar sem autorização. Os fones de tradução estão nos assentos ou no balcão de fones. Confiram os canais de áudio no telão. É proibido fumar no interior do auditório. Em caso de emergência, mantenham a calma e sigam as instruções de nossa Brigada de Incêndio. Este auditório possui três saídas de emergência, duas nas laterais da plateia e uma na parte superior. Muito obrigada e uma ótima Flip a todos. The Ministry of Culture, the Rio de Janeiro Secretary of State for Culture and the Asociación Casa Azul presents the 16th Parity International Literary Festival, officially sponsored by Itaú and sponsored by EDP BNDS, the City of Parity and Tres Corazões. Welcome to Flip, a production of Casa Azul. Here is some useful information. The events in the main auditorium are broadcast live on the large screen located in the auditorium in the town square. Please turn off your cell phones and other electronic devices, including laptops. The use of video, sound recording and photography devices without prior authorisation is strictly prohibited. Translation earphones are located on the seats. Check the audio channels on the screens. Smoking is prohibited inside the auditorium. In case of an emergency, remain calm and follow the fire brigade instructions. There are three emergency exits, one to the left of the stage, one to the right of the stage and the other on the upper level. Thank you and a great Flip for all. Bom dia, boa tarde. O escritor e seus múltiplos é o nome de um poema da Ilda Ilsch, um dos que ela fez no final da vida. Ela traz artistas, autores de outros campos que recriaram a Ilda Ilsch. Eu quero deixar o agradecimento à Diput. Eu quero avisar que, antes da conversa, vai aparecer mais um dos vídeos do Arte 1, feitos para a nossa homenageada. Esse vídeo específico é sobre o trabalho do Donizete Mazonas, um trabalho muito bonito que ele faz no teatro com a Ilda Ilsch. E eu apresento o mediador, o Robson Borges, editor de cultura do Valor Econômico. Então, depois do vídeo, ele assume o comando. E bom dia e aproveito. Uma das grandes questões que está na literatura da Ilda é a relação com a morte, com a finitude. Isso, para mim, é a minha grande questão. A princípio, era só o prazer da leitura. Mas depois, eu sentia a necessidade de trazer esses textos para o meu trabalho, que é o teatro e a dança. De alguma maneira, eu encontrava ali naquela autora, nos textos da Ilda, muita coisa que eu tinha desejo de dizer e que era dito de maneira excepcional, de maneira deslumbrante. Agora, a partir do momento que você quer levar a Ilda para a cena, você tem um problema para você, que é como você dá conta dessa escrita vertiginosa e poética para uma outra linguagem, que é a linguagem ou da dança ou do teatro. Dá conta no sentido é como é que você também dá a potência que é essa obra em uma outra linguagem. Caras graníticas, ódio mudo e vergonha, palavras que vêm de longe, evanescentes, mas tão nítidas como fulgentes estiletes, palavras de supostos éticos humanos. Constrangedor, louco, demente, absurdo, intolerável. Uma história da Ilda, ela já começa no ápice. Ela já começa quando os personagens já perderam o controle. O personagem já deu um salto em relação à vida cotidiana, no sentido de compreensão da existência, e ele está entre a loucura e a extrema lucidez, que é a mesma coisa. A loucura como extrema lucidez. Então, os personagens já estão numa voltagem altíssima. Então, para mim, a grande questão é como é que eu, como ator, ou eu, como diretor, ou eu, como dançarino, potencializo o meu corpo, o meu veículo de expressão, para chegar naquela voltagem para que aquelas coisas possam ter sentido. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos à mesa O Escritor e Seus Múltiplos. E, como diz o poema da Ilda Ilst, O Escritor e Seus Múltiplos Vem Nos Dizer Adeus. Essa é a mesa de encerramento da 16ª Festa Literária Internacional de Paraty. E nós vamos discutir aqui como o trabalho da Ilda Ilst, como disse a Josélia, transborda, transgride e transcende os limites, ultrapassando as fronteiras da literatura e atingindo outros suportes e outras formas e outras possibilidades. Essa mesa é formada por um trio um tanto quanto heterogêneo de artistas, mas, ao mesmo tempo, todos eles bastante coesos. Todos eles foram atravessados pela presença poética e real, e surreal, às vezes, da Ilda Ilst, e produziram algo bastante contundente desse encontro. O Éder Chiodeto é curador, jornalista, fotógrafo, escritor, professor. Ele tem, entre alguns dos livros dele, tem um que se chama O Lugar do Escritor, em que ele retrata o local de trabalho de vários autores, incluindo a Ilda Ilst e a sua mítica Casa do Sol, em Campinas. A Yara Janra é atriz de TV, cinema, teatro, ela fez Castelo Rá-Tim-Bum, Zorra Total, e, nos anos 1980, ela atuou no monólogo O Caderno Rosa, de Lori Lamb, que é uma adaptação teatral para a obra literária homônima da Ilda Ilst, com a direção da Beth Coelho. E ela já participou de várias atividades aqui na Flip, inclusive uma mesa aqui na sexta-feira, que eu acho que é importante dizer, sensacional, com a professora Eliane Robert Moraes, o Zé Cabaleiro, que é cantor, compositor, escritor. Ele tem alguns livros, um deles é A Bala na Agulha, e A Rede Idiota, e outros textos. E eu vou destacar um dos trabalhos deles, musicais, que é Ode, Descontínua e Remota, para Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio, que é uma parceria dele com a Ilda Ilst. Bom, a Ilda Ilst é uma artista que vai além da literatura. Há, por exemplo, uma série de desenhos dela, uma coleção dela, que o Instituto Ilda Ilst um dia pretende publicar. Na Juventude, um poema dela, que se chama Pequenos Funerais Cortantes, para o poeta Carlos Maria de Araújo, foi transformado em uma obra para a core e a orquestra pelo seu primo, que é compositor, o Almeida Prado. Mas talvez uma das coisas mais curiosas sejam duas parcerias que ela fez com a Dona Irã Barbosa. A gente vai ouvir aqui um trecho de uma música que eu acho que é Quando Te Achei, na voz da Elza Laranjeira. Quando te achei, sou eu, poderia te amar, como te amei. Quando te achei, sou eu, poderia te amar, como te amei. Quando te achei, sou eu, Eu poderia te amar, como te amei. Quando te achei, sou eu, Zeca, você que também é parceiro da Elza, você sabia dessa parceria dela com a Dona Irã? Como é que foi? Não, não sabia. Foi ela que me mostrou, quando eu fui visitá-la pela primeira vez, ela me contou essa história, esse encontro inusitado com a Dona Irã Barbosa, e me mostrou esse samba-canção aí, que é incomum tanto para ela como para ele também. Eles eram amigos? Acho que amigos de noitada, se encontraram em algum bar no Bixiga, entre cervejas. E, Iara, você montou o Caderno Rosa e a Dona Irã Barbosa nos anos 90, mas a primeira tentativa que vocês tiveram de montar, a Hilda não se satisfez muito. Como é que foi essa relação para você montar o Caderno Rosa? A gente tinha... Eu conheci o livro que eu ganhei de uma amiga, e como eu fazia o Rá-Tim-Bum, como você mencionou, eu fazia uma menina que falava com uma boneca careca. Aí, como eu sempre fiz meninas, personagens ingênuos, engraçados, talvez por causa da voz, eu falei, agora eu quero montar essa menina, que é muito mais picante. Eu conheci o livro Caderno Rosa de Lori Lâmia. Aí eu, conversando com amigos e tal, o Reinaldo Moraes, nosso grande escritor, ele fez uma adaptação, mas ele, como eu desenho também, às vezes, ele fez que eu desenhasse junto e passaria num retroprojetor a imagem. E aí eu levei essa adaptação para ela na Casa do Sol, e ela não entendeu, ela falou, não, o que é isso? E aí tinha umas interferências, claro, ele é um grande escritor também, e ela falou, não, quando você tirar tudo isso, você volta aqui. E aí, depois eu conheci a Bete Coelho, que é uma grande atriz, e tinha esse sonho de montar. Então, a Bete Coelho falou, eu dirijo e você faz. E ela, a Bete, tem uma sensibilidade, uma paixão para o teatro, que é uma coisa única, e ela tem tudo na cabeça dela, uma sabedoria, então, ela falou, não, é só, vamos pegar os trechos que o Reinaldo selecionou, que foram maravilhosos, nós usamos até hoje, e vamos fazer só a literatura dela. E aí foi isso. Aí ela deixou. Eu queria passar um vídeo do Éder, que ele fez, é um vídeo, é um curtinho, que se chama Removente Ave Assim Tisono a Mim. A gente vai ver rapidinho, depois a gente comenta, antes de passar para ele. A gente vai ver rapidinho. Quando te achei, só eu poderia te amar Como te amei Se te ausentas, a parede se me Friês de ruas duras E um desvanecimento trêmulo de avencas Então me amas? Te pões a perguntar E eu repito que há paredes Friês, há molimentos E nem por isso a chama Desejo é um todo lustroso de carícias Uma boca sem forma Um caracol de fogo Desejo é uma palavra Com a vivez do sangue E outra Com a ferocidade de um só amante Desejo é outro Voragem Que me habita E outra Com a ferocidade de um só amante E outra 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 Amém. 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 Adoro, eu queria que você comentasse um pouco a sua perspectiva sobre esse vídeo, sobre o relógio que você também parou. Exatamente. Bom, eu conheci a Ilda em 1997, quando eu estava começando a produzir as fotografias para o meu livro, O Lugar do Escritor, no qual eu investigava o lugar onde o escritor escreve. Me interessava muito saber como era esse ambiente doméstico, de onde surgiam mundos imaginados, personagens inventados. Daí eu telefonei para a Ilda. Falei, Ilda, tudo bem? Eu sou um fotógrafo. Na época eu estava trabalhando na Folha de São Paulo. Estou fazendo um projeto assim, assado. Eu queria te fotografar. Tudo bem? Ela falou, tudo bem nada, meu filho. Você está me ligando com 50 anos de atraso. Ela era muito vaidosa, não queria se deixar fotografar. Depois de conversar bastante com ela, ela falou, olha, você parece muito simpático. Pode vir aqui, mas não traga a câmera fotográfica. Eu desobedeci, obviamente. Levei a câmera, deixei escondida no carro. Até que, depois de muito vinho do Porto, eu a convenci a me deixar fotografá-la. E esse vídeo mostra várias imagens, então, que eu fiz em três das visitas, porque uma delas teve uma história trágica. A primeira vez que eu consegui convencê-la a fotografar, na época era tudo filme analógico, não era digital ainda. Eu chego em São Paulo para revelar os filmes e o laboratorista estraga todos os filmes. Não resta uma imagem. Aí eu liguei de novo para ela. Tinha ficado uma deixa ali que ela tinha me pedido para ouvir, que ela queria muito ouvir Pássaro de Fogo do Stravinsky, e que ela não estava encontrando lá em Campinas um disco, um CD, na época. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, opa. Eu falei, eu achei o disco, vou te levar. Ah, tá bom, entrega as fotos também. E eu falei, ai meu Deus. Aí eu chego lá, com o disco e sem as fotos, expliquei para ela o que aconteceu. Ela falou, não está vendo? Eu sou uma bruxa, você não via me fotografar. Mas daí eu tive mais duas oportunidades. Nesse dia, de novo, ela se paramentou toda, depois eu conto essa história, para ser fotografada. E voltei de novo em 2002, quando a Editora Globo estava relançando toda a obra dela. Na época eu trabalhava na Folha de São Paulo ainda, e fomos fazer uma capa. Então, esse vídeo congrega esses dois dias que eu passei com ela. Então, tem várias imagens desses dois tempos distintos. E essas sortes, ou esses acasos, ou essas coincidências, que já foi bastante falado aqui, que cercam o universo da Hilda Hust. Eu tive a sorte de encontrar uma profissional maravilhosa, que é a Dijane, que deve estar aqui, que trabalha com paisagens sonoras, está ali, Dijane. E ela tinha uma pesquisa, já tinha feito duas paisagens sonoras que eu tinha adorado, uma da Adélia Prado e uma da Hilda Hust. E aí, conversando, a gente chegou nessa formulação das fotografias serem apresentadas com essa paisagem sonora, porque mostra o universo simbólico da Hilda de uma forma intensa. Você observa também que o relógio está quebrado. Exato. Então, logo eu chego, na primeira vez, na Casa do Sol, eu fico esperando a Hilda, que estava no quarto, fiquei esperando ela chegar, me colocaram na sala, e, como todo fotógrafo curioso, já fiquei observando todos os objetos, tudo que cercava aquele universo que me interessava. E me deparei com esse relógio da Hilda, na parede da sala, com essa inscrição É mais tarde do que supões. E fiquei refletindo sobre ele. Falamos dele agora? Não, pode falar. Eu acabei escrevendo um pouco, refletindo sobre essa imagem, que para mim é muito impactante. Ninguém, a não ser a Hilda, que eu conheço, tem na parede de casa um relógio com os ponteiros quebrados. E aí, eu coloquei assim. É mais tarde do que supões. Quando alguém nos diz isso, soa como uma notificação de que o tempo está se esgotando. De que talvez não estamos usando esse tempo adequadamente. Que ele se esvai mais velozmente do que gostaríamos. De que o tempo irá inexoravelmente nos devorar, antes de conseguirmos cumprir determinada tarefa. Diante de tal vaticínio, é preciso correr, agir, não desviar da rota dos seus propósitos. Mas quando essa informação é feita ou é dita por um relógio, cujos ponteiros da hora e dos minutos estão quebrados, algo se torna ainda mais complexo. Pois o tempo que tarda sequer pode ser mensurado. É um tempo desmedido. Não estamos mais regidos, portanto, pelo Deus cronos. Então, que tempo é esse? Que tempo é esse que nos apavora por estar se extinguindo sem que possamos sequer quantificá-lo? Sem que possamos saber quando ele irá, de fato, se esgotar? Então, nesse dia postado diante desse relógio na Casa do Sol, na verdade, eu estava ali paralisado diante dessa imagem, desse relógio, meio relógio, meio oráculo. Isso foi na minha primeira visita à Hilda, em 97. Eu percebi que eu estava diante de uma parábola. A mesma parábola de atravessamento de tempos que atinge o jogo fotográfico. Afinal, uma das coisas que mais me inquietam na minha pesquisa sobre imagens fotográficas, tanto como fotógrafo, como curador e editor, é justamente esse tempo mágico a que a fotografia nos submete. Toda fotografia, afinal, faz emergir um tempo e espaço do passado num presente fugaz. Todo presente que a fotografia tenta flagrar ele é inapelavelmente convertido num passado num instante mesmo do clique. Logo, uma fotografia, seja qual for, materializa em sua superfície o sorriso malicioso da morte que nos espreita. Ela anuncia sempre um encontro derradeiro com o inefável. Olhar fotografias antigas de família, por exemplo, que é um exercício que todos nós fazemos costumeiramente, eu fiquei pensando, é um exercício que encontra paralelo nas transcomunicações de Hilda, que dessa forma tenta acessar o mundo dos mortos, como nós quando olhamos fotografias do passado. Toda fotografia, ao constatar o tempo céleri que nos escapa, também nos diz com todas as letras é mais tarde do que supões. Logo, percebi que esse relógio de Hilda Hust que ela ganhou de uma amiga já quebrado, mas que ela colocou na sala de casa, na Casa do Sol, ele não era um mero artefato, uma mera decoração, ou uma galhofa. Ele se tornou, eu percebi logo, na Casa do Sol, ele era o pulso, o acelerador, o epicentro desse centro de criação da Hilda. Mais tarde, quando avancei no meu projeto sobre os escritores, nesse livro que foi lançado em 2002, eu percebi que, na verdade, ele virou para mim um símbolo da atividade literária, do escritor que fica encarcerado numa reclusão voluntária, lutando contra o tempo. Isso ficou mais claro ainda para mim quando a Hilda Hust começou, na entrevista que eu fiz para ela, começou a me contar que aos 50 anos de idade ela tinha se fechado na Casa do Sol, nessa reclusão voluntária, para criar uma obra literária de peso. Desculpe. E ela disse-me que havia se colocado, desde então, uma meta diária, na qual ela se obrigava a fotografar... Opa! Desculpa. Ela tinha colocado uma meta diária na qual ela se obrigava a escrever, no mínimo, 500 palavras antes de sair do quarto de manhã. A máquina de escrever ficava logo próximo à cama onde ela dormia, e ela se colocava essa meta diária, no mínimo, 500 palavras. Tinha dias que ela já estava mais inspirada, estava no meio do desenvolvimento de um texto, e isso fluía razoavelmente de uma forma tranquila. Mas que tinha dias que era uma grande luta, que ela não conseguia desenvolver o texto e acabava saindo exausta do quarto, já no fim do dia, para comer alguma coisa e brincar com os cachorros. Então, isso me deu a medida da obsessão e dessa destinação literária. Pois esse momento em que ela saía era o entreato, um tempo entre tempos necessários, mas que dava medida na sua obsessão. Hilda, enfim, percebi, havia domado o seu tempo interior, a despeito do tempo que, sorrateiramente, o relógio insistia em nos roubar. Hilda, agora, com sua obra monumental, ganha eternidade e zomba, finalmente, do tempo. Creio que agora, do firmamento onde ela está, ela nos olha e nos diz e agora é mais tarde do que supões. A imagem se converteu nesse símbolo que norteou todo o meu projeto. E, para mim, é o melhor autorretrato que fiz da Hilda Hils, e o melhor retrato que fiz da Hilda é a do relógio. Sim. O Zeca, tanto a Yara quanto o Éder se encontraram com a Hilda com uma agenda de fazer um trabalho conjunto. Eu acho que o seu encontro com ela pessoal, você já era um fã da literatura, foi um pouco acidental. Eu queria que você contasse um pouco como foi o embrião dessa parceria de vocês dois e como ela se deu. Estou me sentindo um pouco a Madonna com esse microfone. Quando eu lancei o meu... Vou tentar sintetizar a minha relação com a Hilda. Eu tinha 20 anos quando ganhei um livro da Hilda, de um amigo mais velho, Luiz, professor de inglês e um performer lá de São Luís do Maranhão, a quem chamávamos carinhosamente de Luizona. Eu e um grupo de amigos tocávamos nos bares na noite, ele vinha e pedia permissão para, durante o show, a apresentação, fazer uma performance poética. Então ele saía subindo pelas mesas, delirante assim e tal, e recitava Hilda Hils, Marina Colasanti, Ferreira Goulart, Rambô, enfim. E ele me deu Com Meus Olhos de Cão, que é uma novela e foi o primeiro livro da Hilda que eu li. E eu fiquei muito impactado com o livro, com o ritmo do livro, com a intensidade, com a modernidade, porque é um livro que lançava a mão de umas coisas que não eram correntes na época, que hoje talvez estejam um pouco banalizados pela literatura, pelos roteiros de cinema, uma superposição de voz, uma narrativa fragmentada e tal, e aquilo me pegou de jeito. Tanto que eu li num dia, numa tarde, numa noite, eu li o livro, não é tão grande, mas, enfim, foi uma vertigem. E fiquei muito encantado. Passei tempos para ler um outro livro da Hilda, porque eram, nos anos 80, isso, começo dos 90, eram difíceis os livros, eram lançados por pequenas editoras e tal. E aí, bom, corta. Em 97, já morando em São Paulo, eu lancei o meu primeiro disco. E aí, meses depois, na casa de uns amigos, no jantar, eu conheci o Edson Duarte, a quem chamavam de Vivo. Edson se disse, se apresentou como escritor e secretário da Hilda, secretário particular, pessoal da Hilda. Eu falei, pô, você me faria um favor? Você levaria um disco meu autografado para a Hilda? Queria que ela me conhecesse e tal. Meu interesse parava por aí, né? Ele falou, claro, peguei um disco, autografei e ele levou. Pronto, missão cumprida, estava satisfeito. Três dias depois, toca o telefone na minha casa. Uma amiga mineira que estava hospedada lá disse assim, Zeca, é a Hilda Hust. Eu falei, ah, tá. Tá bom. É a Hilda Hust, está aqui no telefone. Eu falei, jura? Fui meio desconfiado, assim, né? Atendi, era a Hilda, com a voz rouca, fragilizada. Ela tinha acabado de sofrer uma esquebia e tal. E eu fiquei chocado, né? Para mim era como se o Frank Sinatra tivesse... Paul McCartney, Bob Dylan estivessem ligando em casa. Para mim ela estava em um lugar meio inalcançável, assim, de ídolo mesmo, né? E ela se abriu ali, assim, falou um monte, mesmo com a dificuldade da voz, e disse, tô cansada de fazer literatura, eu quero fazer música agora. Adorei o teu disco, achei heavy metal do senhor e bandeira do caralho. E esse negócio de literatura não dá dinheiro para ninguém, tô cansada. Música dá dinheiro, né? Eu falei, mais ou menos. Mais ou menos. Quero ser sua parceira. Falei, pô, para mim é uma honra. Aí ela já leu uma... um poema curto, assim, que dizia... Ave, nave, moinho, e tudo mais serei para que seja leve meu passo no teu caminho. Uma quadra, assim, né? Já musica isso aí. Para começar. Falei, tá bom. E aí, tempos depois, ela fez chegar a mim um disquete com toda a obra poética, que logo depois seria lançado pela Editora Globo, né? E eu confesso que eu conhecia pouco. Conhecia mesmo mais a prosa, né? Nesse ínter, eu li Ruth Lunada, Cadós, estar sendo tecido e tal. Mas a poesia, eu não tinha muita... E estavam lá todos os livros dela. Ela falou, faça o que você quiser com isso. Então, eu me senti impelido, desafiado, de certa maneira, a fazer um trabalho. E, temeroso, né? Fui fazendo muito devagar, com muito cuidado. Fui lendo todos os poemas. E, entre os livros lá, eu descobri esse capítulo chamado Ódio Descontínuo e Remota para Flauta e Oboé, já musical desde o título, né? Dentro de um livro chamado Júbilo, Memória, Novinciado da Paixão. Que, tempos depois, quando a gente se conheceu, ela veio a confessar que era um livro feito para o Júlio Mesquita Neto. Então, Jú... Júbilo, Memória, Jú... Tinha um código cifrado aí. N-O, Neto, né? Júlio Mesquita Neto. Que eu não fiquei sabendo se era platônico ou se eles foram às vias de fato. E aí, eu comecei a musicar, tinha uma certa atmosfera medieval, assim, nos poemas, né? E eu fui tentando fazer parecer medieval também, assim, e tal. Três anos depois, eu me senti pronto, gravei uma demo e levei para ela. Ela ficou muito encantada, assim, com a ideia de fazer um disco. Eu propus da gente chamar dez cantoras para cantar, porque eram poemas muito femininos, né? Uma voz feminina, muito líricos, muito delicados. Eu achei que ia ficar bonito. Aí ela falou, então tá, eu quero Maria Bethânia, Gal Costa, Nana Caymmi, Marisa Montes. Então, eu falei, vamos tentar, Hilda. Vamos tentar. E aí começou esse processo, que levou mais três anos. Aí, nesse período aí, infelizmente, ela foi para o planeta Marduk, né? Como ela gostava de dizer. E não viu o trabalho concretizado. Mas, eu gosto muito, assim, sinto muito orgulho de ter feito essa parceria com Hilda. E, para mim, foi realmente um acontecimento, assim, muito inusitado na minha vida, na minha história. O Iara, você fez a montagem, o monólogo, o Caderno Rosa de Lori Lember, nos anos 90. E agora você está em Catar de novo em São Paulo, numa curta temporada. Em 1999, talvez o país fosse um, e hoje o país pode ser visto como outro. Como é que você vê a recepção da plateia de um texto tão forte e, desde sempre, controverso, que marca uma virada na literatura da Hilda? Ou não, né? A professora Eliane talvez não concorde. Mas que é de um, que alguns chamam de um conteúdo mais pornográfico e tal. Como é que você vê a recepção desse texto naquele Brasil de 1999 e hoje? Por incrível que pareça, em 1999, foi menos chocante que agora. Eu estou fazendo uma pequena temporada, que é um projeto de teatro da Biblioteca Mário de Andrade, de São Paulo. E que é um projeto de segunda-feira, um auditório, teatro. É um projeto simples. E, no primeiro dia, as pessoas saíram, se incomodaram, respiraram fundo, fazendo... Ah, que horror! E eu nunca tive nenhuma plateia em 1999 assim. Então, parece que hoje a gente está vivendo uma coisa que, se você falar uma palavra, ela soa errado, ela soa... ela não é politicamente correta, ela está agredindo alguém, está ofendendo alguém, e não é. A gente viu na maravilhosa palestra que a Eliane Robert Moraes fez agora, sexta passada, que eu tive o prazer de compartilhar com ela e participar da palestra, ela fala claramente da obra inteira da Hilda e fala do Caderno Rosa, que é literatura, é arte, que não é pedofilia e que é a única obra alegre da Hilda. Ela cita isso. Então, é isso, as pessoas têm que... Talvez o público hoje esteja, infelizmente, com tudo isso que estamos passando, eu não sei, mas talvez o público hoje esteja menos arejado, sabe? Ele está muito... é tenso. Então, a gente tem que aceitar as coisas que estão vindo e entender o lado da artista, é arte, é brincadeirinha. Edna, vendo o ensaio que você fez com a Hilda, ela está toda aparamentada, ela está com chapéu, está ali, é quase um personagem. Eu queria... a minha pergunta tem duas questões. Uma é como foi o making of disso, que você tem uma história, e a outra é que um crítico de Curitiba, o José Castelo, costuma dizer que o personagem da Hilda, que me parece que ela construiu pra essa foto, era tão forte e tão intenso que, de alguma maneira, ele concorria com os próprios personagens que ela criava. e que, pra construção do mito da Hilda é muito importante, mas talvez tenha comprometido, de alguma maneira, a difusão da sua literatura. Então, eu só queria que você comentasse essas duas coisas, como é que foi tentar fotografar a Hilda e encontrar o personagem, de alguma maneira. Ok. A gente pode colocar a segunda foto que a gente tinha selecionado? Essa foto. Pois é, foi curioso, porque, como eu falei, depois de alguns bons tragos de vinho do Porto, eu falei, olha, Hilda, eu menti pra você, eu trouxe a câmera fotográfica, embora você tivesse, de início, me interditado, porque eu quero muito fotografá-la. Eu falei, você é danado mesmo, né? Mas também você é alto, né? Eu sempre gostei de homens altos. Então, vamos lá. Ela falou, mas a senhora não vai me fotografar assim, não. Vem aqui comigo. E aí me levou no quarto dela, onde havia um baú com muitas roupas antigas, parecia um baú de roupas de teatro Mambembe. E aí ela começou a tirar várias roupas dali, e aí pegou uma e-sharp, que ela tá na foto, o óculos e o chapéu. E aí ela seguiu abrindo e fechando gaveta, e eu já com medo que ela fosse se esconder completamente na imagem, falei, Hilda, eu acho que já tá bacana, assim, né? O que mais você quer? Ela falou, ai, Éder, eu queria mesmo era um bigode. Ela falou, tinha aqui em algum lugar algum bigode, mas não tô achando, vai sem. E aí fomos então pra... Era... O quarto era contigo a um outro espaço, que era onde ela escrevia, que era justamente aí, onde ela escrevia e lia, né? E aí, além dela estar toda quase escondida, ela ainda se sentou no contraluz da janela, né? E ainda colocou essa luminária um pouco na frente, que eu achei que deu uma imagem tanto quanto detetivesca, mais misteriosa, que eu gostei, né? E aí realizei esse retrato, foi um dos primeiros, e depois ela foi se liberando, aí conseguimos fazer outras. Mas é curioso, essa segunda parte da sua pergunta, eu tinha uma estratégia quando fotografei os 36 escritores pra esse livro, e entre eles estavam o João Cabral, o Jorge Amado, o Raquel de Queiroz, uma Siris Clia e tantos outros, muitos deles já se foram, né? Eu tinha uma estratégia meio de jornalista, que era de não chegar fotografando, né? Porque todos nós, quando um fotógrafo chega, vou fazer um retrato seu, a gente se investe ali da nossa persona imagética, né? O melhor lado, o melhor sorriso, ainda mais nesses tempos viciantes de selfie, não é? Então, eu tinha uma estratégia pra quebrar um pouco isso, porque eu não queria fotografar a embalagem do escritor, ou a celebridade, ou o personagem, né? Eu queria tentar atravessar isso e fotografar muito da personalidade desses escritores, né? Nos seus ambientes. Então, como estratégia, eu marcava geralmente o dia inteiro, eu chegava de manhã e muitas vezes ia embora só à noite da casa do escritor. Eu já deixava isso avisado que eu ia passar muito tempo, que não era uma mera reportagem de jornal, né? E com isso eu já tinha lido dois, três livros de cada autor, pelo menos, antes de chegar na casa dele. E eu tinha assunto ali pra ir puxando pra minha entrevista sobre o que me interessava, que era o gesto criativo, né? De onde emergiam as histórias que eles contavam, as ficções, né? E acabava fotografando, muitas vezes, na última meia hora que eu tava na casa, ou quando a luz já tava numa situação mais adequada, ou seja, quando o escritor já tinha me absorvido no ambiente e já não tava mais preocupado tanto com a minha presença, e com isso baixava a guarda e eu conseguia retratos mais humanistas, né? Mais verdadeiros, mais intensos, utilizando o PB, que já contribuía pra isso, com uma linguagem um pouco mais orgânica. Com a Ilda, justamente, essa minha estratégia não funcionou. Não é? Porque ela não saía do personagem. O tempo todo ela tinha uma relação com a imagem, né? Talvez ela tenha sido uma das mais intensas e verdadeiras ao falar, me contou histórias muito fortes da vida dela, da relação com o pai, com a mãe, principalmente com o pai, né? Ali ela não tinha nenhum filtro, mas na hora de se postar como imagem, aí eu percebi que sempre tinha. E aí eu entrei no jogo dela. Eu falei, ok, vou fotografar um dos personagens de Ilda Hust, né? O que ela tá se dando pra câmera. Foi assim. O Zeca, a Ilda, numa das biografias dela, dizem que ela, nos anos 70, saía à noite e costumava cantar nos bares em Campinas. A música favorita dela era The Man I Love, dos The Mons Gershwin. E, conforme ela ia bebendo, ela ia cantando e as pessoas iam tendo menos entusiasmo pelo que ela cantava. Quando ela começava a atingir o nível desagradável, ela tacava a azeitona dos drinks nas pessoas. Mas como foi a sua relação com ela? Ela chegou a tacar alguma azeitona na sua música ou não? Como é que foi? A Ilda, ela era rock and roll, né? Ela era irreverente, tinha aquele germe da transgressão, ela era uma figura transgressora, provocativa, antioficial, era um personagem rock and roll, que foi uma das coisas que me fez aproximar dela. Porque eu acho que um artista é também esse personagem, não é só a obra, a vida também agrega valor. No caso dela, arte e vida eram coisas indissociáveis, ela viveu o que escreveu, escreveu o que viveu, e voluntariamente ou não, todo mundo cria a sua própria mitologia, seu próprio folclore, nem precisa ser artista, pode ser dentista, bancário, todo mundo cria o seu próprio... O cara faz cerveja artesanal, o cara gosta de colecionar chaveiros, isso são coisas que... E no caso do artista, você vai ficando, a gente pode falar, na nossa escala, na nossa medida também, vai ficando meio... Você vai ficando o que as pessoas pensam que você é. De certa maneira. É um ser eternamente em crise existencial, sem saber o que é, ou sem saber o que é a projeção dos outros. Eu estou agora bem no auge dessa crise. Mas eu não vou fazer psicanálise, porque eu não quero dar dinheiro para esse povo. Então, eu vou resolver sozinho. Mas, assim, a Ilda era isso, ela gostava de chocar. Então, no primeiro encontro nosso, ela contou um monte de histórias, que, para uma pessoa... um marinheiro de primeira viagem poderia ser chocante. Para mim, já não era tanto, mas eu achei divertido. Por exemplo, uma das que ela contou, faz parte do folclore em torno dela, porque ela era muito boca suja, falava muito palavrão. Um telefonema de um secretário de cultura, um assessor do secretário de cultura de Campinas, assim que assumiram lá a prefeitura, ligou para ela. A senhora Ilda Hilst, eu sou fulano de tal, assessor do secretário de cultura. E a senhora, como cidadã, campineira, honorária, queríamos saber o que a senhora precisa de nós. O que nós podemos fazer pela senhora? Pode vir me comer, porque eu estou em um jejum de cinco meses. Então, ela adorava contar essas histórias. Se ela estivesse aqui, certamente ela estava contando essas histórias e menos falando da literatura dela. Então, acho que isso é bacana também. É interessante essa opinião do Castelo, mas acho que um artista, um escritor é também a vivência, a história, a permanência dele na vida, a forma como ele se orienta à sua vida. Às vezes compete. Raul Seixas, o folclore e o tamanho da arte competem. Raul Seixas, Miles Davis, Glauber Rocha, compete. Mas faz parte. Acho que a figura já não tem mais muito controle sobre isso. É isso que o Eda estava contando aí. Ela ficou desarmada na conversa, mas na hora da foto veio. É meio instintivo até, eu acho. Não sei se ela faz planos. Simplesmente é. Mas, assim, ela botou uma azeitona. Ela me reprovou duas métricas. Ela era muito direta, assim, não tinha frescura. Então, eu toquei as músicas e ela falou, putz, estão lindas. Mas, tem duas métricas aí que eu não gostei. Aí ela falou, volta aqui nessa canção. Aí eu toquei e ela falou. E, realmente, ela estava com a razão, mostrando que sabia tudo da métrica, do ritmo, que tinha uma música implícita na poesia dela. Era uma canção, até que a Zélia Duncan canta no disco, canção 7, que diz assim, É lícito me dizeres que mananto a mulher virá a minha casa. E, quando eu compus, eu fiz, numa tentativa de burlar um pouco a métrica, fazer uma coisa meio de javan, assim, burlar. Eu fiz assim, É lícito, mudei a prosódia um pouquinho, É lícito me dizeres. Ela falou, está horrível. Canta É lícito. Aí eu mudei a adaptativa. É lícito me dizeres, está melhor. Então, ela tinha razão, e assim ficou. Então, ouvi a voz da sabedoria. Está tudo certo. Mas ela era doce, era uma figura muito doce. O Iara, você montou o Caderno Rosa de Lori Lamb, que é, originalmente, um texto literário. Mas a Ilda tem uma produção teatral relativamente grande. Eu queria saber por que você optou por um texto de teatro e como foi para ela ver, na verdade, um texto literário, desculpe, para um texto teatral e se ela não se incomodou com o fato de ter sido preterida uma obra teatral dela, em detrimento da obra literária. A primeira vez, em 98 ainda, quando eu fui na Casa do Sol, ela falou, mas por que você vai montar Lori Lamb? Eu estou cheia de peças de teatro. E eu nem sabia. Eu só conhecia o Caderno Rosa. Aí eu falei, ah, não sei, porque eu estou acostumada a fazer menina e tal. Aí ela falou, não, vai... Em 99, quando a gente voltou a conversar, eu já tinha lido as peças. Aí, só na Flip, com a Eliane e Robert Moraes, vou citar novamente, é que eu tive assim, claro, porque é a obra alegre da Ilda. E eu tinha identificação com... Eu queria... Esse mundo do... Eu tenho um perfil que eu sou mais comediante, mais alegre. O meu perfil não é fazer peças dramáticas, que tenham, assim, um peso. Então, agora eu já sei, eu montei porque ela era alegre. Como diz Eliane, Robert Moraes. Agora ela é a minha... A minha chefe. Ô, Yara, você não quer fazer um trechinho só do... Por favor. Um trechinho... É de brincadeirinha. É de brincadeira? Eles querem que eu faça um trechinho do Caderno Rosa de Lori Lamb. Mas se eu... Se tiver muito longo, você me corta. Aí eu não vou conseguir agora. Não censurarei a Ilda. É meio-dia ainda. Não vou censurar a Ilda. Então... Eu tenho oito anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei, porque mamãe e papai me falaram pra contar do jeito que eu sei. Depois eu conto como foi que tudo começou. Agora eu quero falar do moço que veio aqui, que a mamãe falou que não é tão moço. Então, eu me deitei na minha caminha, que é muito bonita, é toda cor de rosa. A mamãe só pode comprar essa caminha depois que eu comecei a fazer tudo isso que eu vou contar. Então, eu me deitei com a minha boneca e o homem, que não é tão moço, pediu pra eu tirar a calcinha. Eu tirei. Aí ele pediu pra eu abrir bem as perninhas e ficar deitada. Eu fiquei. Aí ele começou a passar a mão na minha coxa, que é muito fofinha e gorda. Eu gosto muito quando passa a mão na minha coxinha. Aí ele pediu pra dar um beijo na minha coisinha. E começou a me lamber como o meu gato se lambe. Bem devagarinho. E apertava gostoso o meu bumbum. E eu senti uma delícia. E eu queria que ele me lambesse o tempo inteiro. Mas ele tirou a coisona dele, o piu-piu, e era um piu-piu tão grande, tão grande, do tamanho de uma espiga de milho, mais ou menos. A mamãe falou que não podia ser assim tão grande, mas ela não viu. E quem sabe o piu-piu do papi seja de tamanho mais pequeno, tamanho de uma espiga de milho pequena, de milho verdinho. Aí o moço pediu pra eu dar um beijo naquela coisa dele tão dura. Eu comecei a rir, um pouquinho só. Ele falou que não era pra rir, nem um só pouquinho, que atrapalhava. Que era pra eu lamber o piu-piu dele, como a gente lambe um sorvete de chocolate ou de creme, quando tá assim no comecinho. Então eu lambi. Vai mais? Vai mais? Aí ele pediu que eu tirasse, que eu ficasse toda peladinha, porque eu não tinha tirado a minha saia, né? Então eu tirei. Aí ele pediu pra eu ficar com as pernas bem abertas, e que eu podia abrir a minha coisinha com a minha mão, como se a minha coisinha quisesse se refrescar. Aí eu abri. Aí ele pediu pra ver a minha coisinha bem de perto e que queria me lamber mais. Isso eu deixava. Aí eu disse que eu deixava, porque é muito mais delícia ele me lamber do que eu ficar com a mão na minha coisinha pra refrescar. Então ele me perguntou, me lambendo, se eu gostava do dinheiro que ele ia me dar. Aí eu disse que eu gostava muito, porque sem dinheiro a gente não pode comprar as coisas lindas que a gente vê na televisão. Então ele pediu que eu ficasse dizendo, enquanto ele me lambia, que eu gostava do dinheiro. Então eu fiquei dizendo, eu gosto do dinheiro, eu gosto do dinheiro. Aí ele disse também pra eu dizer, me lambe sem parar, papai. Eu disse pra ele que ele não era meu pai. Aí ele falou que era como uma brincadeira. Aí o moço sabe mesmo me lamber de um jeito tão lindo. E eu queria mais, mais. Mas a mami... Eu queria mais, mas ele tava respirando assim, tão... Ele parecia que tava cansado. É, porque assim que o papi fica quando sobe o morrinho que tem lá numa praia na casa do tio Lalau. E eu queria mais, mais. Mas... Quem será que inventou isso da gente ser lambida? E por que será que é tão gostoso? Ah, aí... Aí eu esqueci. Eu sempre esqueço. É o segundo dia. Eu sempre esqueço. É o segundo dia. É um lugar mítico na história da Hilda. Eu queria que você contasse um pouco qual é a diferença ou a singularidade desse espaço que é tão ligada à produção literária dela e toda a construção dela em relação ao espaço dos outros escritores que você fotografou. Tá. É... Bom, os outros... Posso falar que os outros 35 escritores que eu fotografei, eles normalmente organizam dentro da casa algum cômodo onde eles possam se isolar pra escrever. Muitos acabam sendo o quartinho da empregada, né? Que não tem empregada, desativa ali e faz, às vezes, num dois por dois metros ali, um espaço que é com essa prisão voluntária, como eu chamei. Quando eu cheguei na Casa do Sol, eu fui procurar o espaço onde a Hilda escrevia e tinha, assim, a sala onde eu mostrei, onde eu fiz aquele retrato, né? Mas eu percebi que, no caso da Hilda, era um espaço muito ampliado, né? Essa coisa dela ficar, desde os 50 anos de idade, reclusa na Casa do Sol, né? Recebendo poucas pessoas, saindo de lá muito pouco. Num dado momento ela me perguntou, Éder, você gosta de viajar? Eu falei, ah, gosto muito, né? Viajar, conhecer novas culturas, outras línguas, pessoas. Eu falei, é, viajar é uma das coisas mais importantes pra mim. Ela falou, eu odeio. Eu falei, mas por que, Hilda? Ela falou, pensa bem. Primeiro você tem que arrumar suas coisas. Ir pro aeroporto. Tem lugar mais chato que aeroporto, né? Aí você chega num lugar que você não conhece ninguém. Se hospeda num lugar muito insípido. Tem que dormir na cama, que sabe Deus quem dormiu lá e o que fez. Aí depois você tem que comer as coisas que você não está acostumado, ter que ser agradável com as pessoas. Ela falou, é muito chato. Viajar é um atrapalho. Isso tudo ia me dando conta, assim, de como ela foi, cada vez mais, se levando pra esse mundo interior, né? E como a Casa do Sol foi se constituindo, ao longo do tempo, como o planeta Ilda, né? Então, o lugar de escrever, que é esse lugar mais expandido, mas os cachorros, os poucos amigos que ela recebia, né? Que ela selecionava quem ia pra lá também, não gostava de ser muito interrompida, né? Então, eu fui percebendo que a Casa do Sol é, na verdade, um grande símbolo, né? E que eu percebi que o relógio lá com... É mais tarde do que supõe, era ali o batimento cardíaco desse sistema, né? Agora, lembrando um pouco, assim, de como ela gostava de ficar isolada, né? Pensando um pouco também nessa coisa desbocada e deliciosa que ela tinha, que o Zeca citou. Ela me contou uma história muito saborosa também. Ela falou, ah, uma vez eu tava aqui concentrado, escrevendo, aí apareceram duas professorinhas do primário ali, de Campinas, que queriam vir aqui conhecer a escritora famosa, né? Eu pedi pra empregada, falei, olha, diz que eu tô ocupada, que eu não posso atender. Ela falou, ah, a gente tem tempo, a gente espera. Ela falou, elas eram chatas pra caralho, né? Aí elas ficaram esperando, aí uma hora eu saí e elas estavam lá, na varanda da Casa do Sol. Aí fui lá conversar com elas, com a incumbência de despachá-las rápido, né? Elas me cumprimentaram, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, escuta, eu queria fazer uma primeira pergunta pra vocês, pra ver se vocês me ajudam. As senhoras chupam os paus dos seus maridos? Não, é porque, deixa eu explicar, eu tenho um problema no céu da boca, nunca encaixava muito bem, eu não sei exatamente, e é bom. Aí, nisso, as duas professorinhas arregalam os olhos e partem disparado. É genial, né? Ô, Zac, eu queria te perguntar como foi a produção do disco, mas antes eu acho que a gente podia tocar uma faixa do Ode... Descontínua e Remota. Descontínua e Remota para o Flaute e o Boé, de Ariana, para... Canção 3, que a Bethânia gravou. Bethânia. Dá pra colocar? Um trechinho. A minha casa é guardiã do meu corpo E protetora de todas as minhas ardências. E transmutei palavras, paixão e veemencia. E minha boca se faz fonte de prata Ainda que eu grite a casa que só existo Para sorver a água da tua boca A minha casa, Dionísio, te lamenta Como é que foi a produção do disco? Foi difícil, porque primeiro tinha que juntar dez cantoras, né? Fazer, conciliar a agenda de dez cantoras com a minha, com a dos músicos e tal. Por isso... Teve alguém que não quis fazer? Teve uma cantora que disse que não faria Vou preservar a identidade dela Disse que não faria porque não tinha afinidade com a poesia da Hilda Foi bem honesta, por sinal. Mas todas as pessoas contactadas E todas que ela queria, nós contactamos, né? Responderam com muita prontidão e muita vontade de participar A Nanda não fez porque estava com as voltas com problema pessoal A morte de alguém próximo A Gal estava fora do Brasil, Marisa também Mas a Betânia, que é uma pessoa que sabidamente Não é dada a participar de projetos alheios Topou de pronto Eu vou citar as dez para não cometer nenhuma injustiça São elas Rita Ribeiro, Verônica Sabino, Betânia, Jussara Silveira A Ângela Roror Me deu um trabalho danado, mas ficou linda a faixa A Nauzete, a Zélia Que me ligou quando viu no jornal que eu ia fazer isso Me ligou se convidando e falou Zélia Dunca Zélia Dunca Eu quero participar Não, você já estava na minha lista só Ainda não tinha falado com você A Olivia Bainton A Mônica Salmazo e a Ângela Maria Que é uma cantora da geração da Hilda É um timaço Uma seleção brasileira de cantoras E ficou muito bonito, colorido, muitas vozes, muitos timbres diferentes Mas a delicadeza do projeto era fazer uma música Eu não poderia ambicionar fazer uma música pop Para tocar no rádio Não faz sentido A poesia da Hilda A escrita dela é densa Tem muita dor, tem muita solidão Sempre essa ideia do abandono da mulher Então Tinha que ser um troço que Vestisse, que fosse de acordo com essa poesia Então por isso que eu levei tempo maturando Coloquei flauta e oboé Para fazer uma referência Uma alusão ao título da obra Com esse toque meio antigo, medieval É isso A dificuldade era essa Mas eu acho que ela provaria Bom, é mais tarde do que se supõe Então eu vou fazer a última pergunta Que música você vai tocar, Zeca? Posso tocar a canção 2 A 12 2 ou a 9 São as únicas que eu sei de cor Já? Uau! Posso tocar? Já está misturando Alô! Vou cantar a canção 2 Porque as canções são numeradas Em romanos Canção 1 até a canção 10 Vou cantar a canção 2 Que no disco foi cantada pela querida Verônica Sabia Amém Porque tu sabes que é de poesia Minha vida secreta Tu sabes de unísio Que a teu lado te amando Antes de ser mulher Sou inteira poeta E que o teu corpo existe Porque o meu Sempre existiu cantando Sempre existiu cantando Sempre existiu cantando Teu corpo de unísio É que move o grande corpo teu Ainda que tu me vejas Extrema e suplicante Quando amanhece Quando amanhece me dizes Adeu Ainda que tu me vejas Extrema e suplicante Quando amanhece me dizes Adeu Ainda que tu me vejas Ainda que tu me vejas Extrema e suplicante Ainda que tu me vejas Quando amanhece me dizes Adeu O que eu vejo Ainda que tu me veja O que eu vejo a todos. Tocca, toca. Tocca mais. Mais uma. Foi ontem, no jantar, a Yara e o Ed falaram assim, aí no final você canta uma que todo mundo possa cantar junto. Não tem. Muita letra, muitas palavras, muitas palavras, muito adjetivo. Vou cantar a canção 9, que é a Mônica Salmazo que canta no disco. A Zélia não está por aí, não, né? Pena. Tenho meditado e sofrido Irmanada com esse corpo e seu aquático jazigo. Pensando que se a mim não deram Esplêndida beleza Deram-me a garganta Esplandecida A palavra de ouro A canção imantada A canção imantada A canção imantada O sumareto Gosto de cantar E te assustas do meu canto A canção imantada A canção imantada E exata apenas tu De unísio é que recusas A canção imantada Arianna suspensa As tuas águas E te assustas do meu canto Tendo-me a mim Preexistida e exata Apenas tu Dionísio é que recusas Ariana suspensa As tuas águas Bom, gente, obrigado a todos. Até o ano que vem. Obrigada.